Meu caro governador Sérgio Cabral, presidente Pisciani, meu prefeito querido Eduardo Paes, Paixão, em nome de quem eu saúdo a todos os prefeitos aqui presentes, do interior, amigos, meu amigo senador Dornelis, nosso presidente e futuro vice-presidente da República, Michel Temer, nosso querido ministro Padilha, ministro nosso forte, Adriane, Maria Lúcia, Cristiane. É um prazer estar aqui junto com o nosso secretário-geral eterno, nosso Muniz, colega vice-prefeito, todos os colegas. Eu vejo, é muita emoção partir para uma segunda campanha ao lado do Sérgio. O Sérgio está colhendo aqui o que ele plantou na sua vida inteira. Está colocando ao seu lado todas as pessoas que foram adversários. Só o grande político consegue fazer isso. O Eduardo ali foi candidato a governador contra, o PT estava contra na outra eleição, junto com o PSB e o PCdoB, diversos partidos. Eu duvido que tenha no Brasil uma coligação do tamanho da nossa. E isso é fruto do Sérgio. 16 partidos estão apoiando. Os maiores partidos do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Os partidos comprometidos com o povo estão aqui. Isso é um orgulho para todos nós que trabalhamos, que estamos ao lado do Sérgio, ver uma conversão como essa e ir para uma campanha depois de 4 anos, 3 anos e 6 meses de governo. Que é muito difícil governar essa cidade. E o Sérgio enfrentou todos os preconceitos, todas aquelas ações que ninguém queria enfrentar. O Sérgio enfrentou com altiveis, com carinho, e que a generosidade que sempre o marcou, que é berço da família dele, como ele vive com seus filhos, dando ao Rio de Janeiro o status que nunca deveria ter perdido, de centro cultural e referência desse país. O Sérgio está fazendo um governo que vai marcar a todas as administrações públicas, entrando com a política de pacificação. A saúde hoje é referência no país. As sulpas são modelos para o resto do país. O presidente Lula adotou, e agora na América do Sul, aonde em setembro serão inauguradas duas, na Argentina. A revolução que está sendo feita na educação, dando condição dos professores, dos alunos hoje, terem todas as suas salas de aula climatizadas. A maior referência hoje, comandada pelo Alexandre Cardoso, hoje, no ensino profissionalizante, com a Faiatec, com o CETEP, com o CEDERJ ampliando, é uma revolução. A política de obras, a qual eu tive a honra de ficar durante três anos e quatro meses à frente, é uma revolução. O nosso PAC das favelas hoje, é exemplo para todo o país. O Ícaro hoje vive dando palestra pelo mundo, mostrando as intervenções que nós estamos fazendo nas favelas. E vamos fazer e muito mais, junto com o Eduardo e com o Sérgio. Então, Sérgio, você está colhendo hoje o que você plantou. E nós vamos dar percentualmente à ministra Dilma, ao Michel Temer, a maior votação do país aqui, como sempre fizemos com essa nossa milagre. E vamos dar, porque é muito importante ter dois senadores, como o Pisciano e o Lindenberg, ao lado desse maior senador do país, que é o Donês, para defender o Rio de Janeiro, para defender o petróleo, para defender as nossas riquezas e não deixar ocorrer o que estava ocorrendo. É importantíssimo ter o Pisciano, que é de luta, companheiro das horas ruins e das horas boas. Levantou esse partido no Estado. Ninguém tem apoio de 91 prefeitos sozinho, não. Eu e Sérgio devemos muito ao trabalho que o Pisciano fez à frente do partido. Se nós estamos com 16 partidos hoje aqui, é por causa desse trabalho do Pisciano. Então, gente, vamos votar nesse jovem Lindenberg, que fez uma administração brilhante, mas que foi para a rua lutar contra o fascismo do governo Polo. Ele comandou a juventude, a une naquele processo. O Rio precisa de senadores assim. E precisamos de deputados federais e estaduais da nossa aliança que precisam continuar com esse projeto do Cabral sem ter problema na Assembleia Legislativa. Gente, é um prazer, é um orgulho imenso estar indo para uma segunda campanha ao lado desse jovem, que eu tenho certeza que ainda vai fazer muito pelo Estado, mas principalmente pelo PMDB e pelo Brasil. Obrigado, Sérgio. Continue assim. Um abraço.